Desde os 14, apaixonado nas marchas, sempre fui ateitado E a dona Maria sempre reclamava e desava em casa Com o corpo todo ralado, bico do tênis rasgado E a mão cheia de graxa, só cria favelado Mó cara de furgado, pisava na calçada, já era motivo de abordagem Tô com o método quitado, o senhor não tem nada de errado Tinha que ver a cara que ele fez de covarde, mó fralda Tô nem ligando pro que os bicos falam É que cada acelerada alivia o estresse Com 22 eu tava impressionando a NASA Só tocando os foguete, mó chave, mó breque Só tocando os foguete, mó chave, mó breque É que o amor apaixonado pelas marchas Só quem piloto entende Lá na quebrada era só bote sem placo Mas tinha uns menor que traz e uns roubando